Se você viu o último vídeo aqui no canal, você deve ter visto que eu postei no blog Se você foi no post do blog, você deve ter lido que eu passei a maior parte desse ano Na verdade não a maior parte desse ano Na verdade eu não sei se foi a maior ou a menor parte desse ano Mas eu pensei várias vezes durante esse ano que eu perdi muito tempo Eu adiei vários dos meus compromissos comigo mesma E eu sinto que a gente tá já no final do ano, que é outubro Eu tô gravando no último dia de setembro esse vídeo E a gente já tá entrando em outubro E aí, o que eu fiz, sabe? Quais dos meus objetivos comigo mesma eu dei check na minha listinha? E não foram muitos não, assim, eu tô bem... tava bem insatisfeita Senti que não fui só eu, assim, tanto pelo feedback que vocês me deram Quanto o feedback que vários amigos meus me mandaram por DM Putzana, eu olhei o seu texto e me identifiquei Meu ano também foi meio assim, etc E aí eu tava desabafando isso com um amigo meu Eu não lembro qual amigo É porque eu converso muita coisa com vários amigos E a gente sempre acaba indo pra um lugar muito profundo em todos os nossos assuntos Mas eu tava conversando isso com um amigo E ele me contou, ou ela, me contou sobre o dia médio perfeito Que nada mais é você fazer um exercício de imaginar como é o seu dia normal O seu dia-a-dia, sabe? Quais são as tarefas que você tem que fazer Pra você completar as coisas que você tem que fazer É basicamente uma revisão do que seria um dia ideal Mas é uma forma meio positiva de olhar pro seu dia, sabe? É como se fosse... Deixa eu ver o que eu posso explicar Sabe aquele dia bom? Aquele dia que, por exemplo, você acorda de bom humor Ou recebe boas notícias Ou recebe um aumento do seu chefe Ou tá no meio da viagem dos seus sonhos Então, não é sobre esse dia que eu tô falando Agora, sabe aquele dia uó? Que você não vê sentido em sair da cama Você tá com mil e um problemas pra resolver E ninguém parece se importar Todas as coisas no seu caminho são contratempo E você não consegue ver nem se esforçando muito Uma saída pra tudo isso Então, também não é sobre esse dia que eu tô falando Eu tô falando daquele dia De todos aqueles dias Que a gente sente que acorda Vai trabalhar ou estudar e vai dormir Pra acordar no outro dia Trabalhar, estudar e dormir Pra trabalhar no outro dia Acordar, estudar e dormir É sobre esse dia que eu tô falando O dia médio É aquele dia que você... Não vai se lembrar, provavelmente, daqui a muito tempo Porque não aconteceu nada de excepcional dele Nada de extraordinário A ideia desse exercício O dia médio ideal É transformar esses dias médios Em dias que você sabe que são importantes serem vividos Porque eles vão te levar pra algo muito maior Em minha rápida pesquisa sobre o tema Eu cheguei a um vídeo de um cara chamado Bruno Piscinini Lá ele conta que ele aprendeu essa atividade Com um de seus mentores Mas ele não conta quem foi o seu mentor Já em outro link, em um blog Eu encontrei algumas das perguntas Que você deve fazer a si mesmo Pra completar essa atividade Essas perguntas são perguntas como Com o que você trabalharia? Onde você moraria? Ou quais são os hobbies que você gostaria de ter? Eu senti que essas atividades são uma projeção Do que você idealiza Como seria o seu dia médio perfeito Eu decidi pegar o meu bullet journal E adaptar a minha realidade Ou seja, quais são as tarefas que eu preciso fazer E quais são as tarefas que eu quero fazer Pro meu dia ser um dia médio perfeito Eu gosto de acordar cedo Porque o dia de fato rinde mais Eu desligo o despertador E começo a manhã tranquila Com café, alongamento e música Sem tocar no celular 10 da manhã é o horário que eu estipulei Pra começar a trabalhar Pouco antes disso Eu sento no computador pra ler as notícias E me preparo pra cumprir as tarefas do dia Uma coisa importante pra mim É cozinhar em casa Porque eu descobri que eu gasto muito com comida Meu acordo comigo mesmo é fazer isso pra economizar Mas eu me dou 30 reais por semana pra comer fora Porque eu trabalho pra isso também Atividades físicas eu faço como dá Mas eu tento não deixar de fazer Às vezes eu vou à academia com o meu melhor amigo Porque ele paga por um plano que permite levar acompanhante Às vezes em casa assistindo saúde na rotina E às vezes na rua Geralmente eu faço atividades físicas Depois do horário comercial Mas quando acontece de algum cliente cancelar uma reunião Ou algo do tipo Eu adianto essa tarefa Porque isso me dá mais tempo livre à noite E no meu tempo livre Eu literalmente faço o que eu quero Vejo os meus amigos Assisto alguma coisa Ou arrumo a casa e organizo as coisas Pra manhã seguinte Eu não sei o que eu quero Esse é o meu dia mais ideal Fazer as coisas que eu preciso fazer Da forma que me faz bem Aí aqui eu também decidi fazer uma sessão De coisas importantes Como manter a agenda sempre atualizada Ou então suco de laranja Que é uma coisa que eu gosto muito de beber E eu sei que faz bem pra saúde E beber muita água Pra você se manter hidratada E respeitar os sinais de semana Ah, isso é uma bíblia pra mim, gente Nossa, é engraçado Que é uma coisa tão simples Você só mapeia como seria a sua rotina E aí chega no final do dia Você vê que você fez Tudo que você deveria estar fazendo mesmo Pra... Conseguir alcançar os seus objetivos Que no final não foi um dia perdido Foi um dia bom Pode ser um dia que eu não vou lembrar Mas se eu não tivesse vivido aquele dia Eu não teria completado aquelas tarefinhas simples Que me trouxeram Mas eu tô longe de mim Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma Que tal passar ele pra outra pessoa? Isso vai me ajudar também Não se esquece de checar se você tá inscrito aqui no canal Porque às vezes o YouTube desinscreve a galera E clica em gostei, comenta, deixa o seu feedback Ou melhor, deixa aqui quais são as coisas que você tem que fazer E quais são as coisas que você gosta de fazer Enquanto você faz as coisas que você tem que fazer Ficou clara essa pergunta? Deixa aqui nos comentários Um beijo e até o próximo vídeo Uma coisa que eu esqueci de comentar É que, cara, a vida é tão louca Que, assim, eu tava no meio do processo De gravar um vídeo sobre o dia médio perfeito Que é aquele dia que não acontece nada demais E aí, durante o meio da minha gravação Eu passei por um lugar E aí eu vi uma banda de brasileiros A Santa Jean Valver Mentira, que eu encontrei Santa Jean Valver Aqui em Venice Cara, em que planeta Eu pensei que uma coisa dessas ia acontecer Eu tô passando e vejo uma banda de uma galera Que eu conheço, que eu vou em São Paulo E vejo o show dos caras Fiquei muito feliz E, assim, esse definitivamente não foi um dia médio ideal Foi um dia muito legal Porque eu encontrei pessoas que eu não esperava encontrar no caminho Enquanto eu tava trabalhando Olha só Ai, esse dia eu vou lembrar pra sempre Que bom que foi uma coisa boa que aconteceu De novo Não sou só eu Eu não sei dizer Eu não sei dizer De outro jeito SacOO Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL